Na casa de Anderson Torres, a Polícia Federal encontrou um documento revelador e altamente comprometedor. A proposta de um decreto para estabelecer o chamado Estado de Defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. É revelador e comprometedor porque, na prática, essa medida absolutamente inconstitucional, se adotada, representaria um golpe com o objetivo de invalidar a vitória legítima de Lula sobre Bolsonaro nas urnas. A apreensão do documento foi revelada pela Folha de São Paulo e confirmada pela TV Globo. A Polícia Federal encontrou a minuta de um decreto para instaurar Estado de Defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. A Rede Globo teve acesso ao documento com exclusividade. O texto diz, O primeiro artigo diz... Qual? Seu app de vídeos curtos.